São as filhas de final, 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 assistam o pandarinho. Essa população que já está aqui concentrada desde as 9 horas da manhã, desde as 9 horas deste sábado, não apresenta nenhum sinal de desgaste, estão eufóricos, estão com muita expectativa de participar nesta manifestação, ou nesta marcha. Há instantes, entrevistado pela TV Real, o secretário provincial da UNITA em Noanda, Nalito Acuígui, disse que a maldura humana presente, até hoje, superou as expectativas da direção do partido. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe! Estas imagens que lhe levo agora são da parte frontal, eu vou fazer agora uma rotação de 360 graus ou de 90 graus, para terem ideia de como está lotada esta avenida. Quase que já não acho fácil. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Marcha de Lembrar que vai dar início às 13 horas pontualmente A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Os manifestantes O que é isso? 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 O que é isso?